Oi meus amores mais um vídeo aqui para o nosso canal se você não é inscrito então já se inscreva ativa o sininho e não perca nenhum vídeo a gente estamos aqui fazendo aqui esse especial Moda Fitness foi muito pedido aqui pelo nosso inscrito e a gente estamos aqui na Elohim Moda Fitness que eles têm muitas variedades e modelos e também em preços vamos conferir ela trabalha aqui com essas calças e fica de apenas 20 reais 3D ela tem essa rocha aqui ó essa rocha aqui daqui para aqui fica de apenas de 20 reais e essas outras calças aqui ó gente a partir dessa rosé fica de apenas 8 reais ó qualquer uma dessa por apenas 8 reais em suplex estão muito lindas muitas variedades em estampas lisa com telas e apenas 8 reais trabalha também aqui com essas de aqui de 3g que fica de 10 reais e apenas 20 reais também trabalha assim com essas blusinhas regatas em poliamida que fica de 10 reais croppedzinho em poliamida com bojo um bojo bem firmezinho muito lindo muito boa mercadoria tô conferindo aqui de 10 reais também ela trabalha também com shortinho saia o shortinho saia essa é 15 reais essa aqui fica de 8 reais em fina bumbum fica de 10 reais ó gente o shortinho fina bumbum de 10 reais esse daqui fica de quanto amiga esse esse aqui fica de 8 reais também que é o shortinho saia esse outro shortinho saia assim com esse outro modelinho de 8 reais também bom gente 8 reais com essa pendazinha uma rasa e o shortinho fina bumbum assim de 10 reais as calças assim ó gente de 20 reais que são as 3d casaquinho de 25 reais com flash na frente tecido furadinho tecido furadinho e as blusas em poliamida esses outros tecidos em tela fica de 10 reais qualquer uma olha gente elas também tem tapa o bumbum em poliamida fica de 5 reais ele em poliamida variedades em cores blusinha assim em poliamida ó com o nozinho na frente que dá e fica de apenas 10 reais gente gente tem muita variedades ela tem um topzinho com bumbum que fica de 7 reais e sem bumbum fica de 5 reais esse topzinho ó com bumbum de 7 e sem bumbum de 5 muitas variedades aqui na elohim moda fitness então vamos deixar o contato o zap dela pra vendas e onde é que ela faz a entrega tudo certinho olha só gente aqui é elohim moda fitness endereço setor laranja rua n box 23 setor verde rua e box 11 setor amarelo rua c box 55 o telefone oitenta e um nove 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 um oito cinco zero zero oito seis oitenta e um nove nove quatro vinte meia cinco nove seis tá certo entre em contato com eles eles fazem entrega só instruções a partir de 20 peças então é entre em contato com eles se quer o zap de vendas tá certo então é isso aí eles vão entregar tudo certinho a mercadoria é ótima e de qualidade e aí e aí e aí e aí e aí